E ontem, provavelmente, no momento de uma forte chuva, aconteceu um acidente por volta das 9h30 da noite na BR-491, próximo ao Trevo Santa Bárbara, em Guaranésia, no quilômetro 68. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, um caminhão que viajava sentido Arceburgo-Guaxupé e outro que ia no sentido contrário acabaram se chocando. O motorista do caminhão que vinha de Arceburgo morreu na hora. Já o motorista da carreta sofreu apenas ferimentos leves e, segundo ele, o caminhão que estava carregado com 180 caixas de frango invadiu a pista na contramão. Parte da carga ficou espalhada e, por isso, a pista chegou a ser interditada. As fotos registradas do acidente foram gentilmente cedidas à nossa equipe por Daniel Silva, do site noticiainterativavirtual.com.br.